Aí tem que olhar só Tem que olhar lá atrás lá ali? Não, pode virar ali Nossa manobra meio maluca aqui Dá para não virar aqui Eu ia parar nessa ponta de cá ontem rapaz Eu fiquei meio com medo Não sabia se isso aguentava ou não aguentava Certeza? Não é bom parar não Hein? Não é bom não O que é gostoso é É moço Um lugarzinho bom de ficar cara É até final de semana Gostou você ficar aqui Valeu João Vixe a casa não tem que estar caro demais 739 Auditivada A Comun 663 A Comun tá mais barato que era só aí Pode ir e olha aí para mim Não velho, dá um tempo Lá na minha cidade lá tá 590 590? É É Pode ir 589 Barato 689 689 A gasolina tá para baixar hoje de novo A gasolina tá para baixar hoje de novo É Não, agora vai dar diferença de Não, agora vai dar diferença de... Ela vai chegar para o posto A 3 e... acho que 3,89 É Ela deve cair com uns 4,50 Porra Você tem... Quem vai andar é o povo Mas é ruim que a moto, carro... Fica tudo barato A moto já fica mais barato Essa moto aí Eu comprei ela Uma moto dessa aí Uma... 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 Aquela ali, você achava ela aí no preço ali ó Você vê? Na faixa de... Rapaz, a gente podia... 5,200 eu pegar Ela é a última saída Aham Sabe? Um pouco 5,200 Aí eu... Eu fui comprar... Eu fui comprar uma bala no mundo do mundo Deu o almoço de 6,50 Não vende ela para ninguém Assim é Eu comprei Paguei aí uns 6,50 Um pouco Eu fui vender Pode encarer o preço Na faixa eu comprei aí 8,00 8,200 8,200 8,200 É o melhor É o melhor É o melhor Rapaz, nós podia um bom jeito de virar ali E já ir de rela para lá, tá? Já virar ou não vira lá embaixo? Não, antes Você acha que de ré é melhor pra descarga? Porque essa mina é melhor Que você descarga É porque é pouca coisa Por causa de depois nós virar ali Por causa... Pra baixo é apertar demais, moço Ou senão depois a gente... Você não sobra que morre de ré não, moço? Não, senão... Não vira lá, moço Não, senão depois nós volta de ré até aqui, ó Melhor Você é doido, mas não vira lá, moço Dá pra virar lá embaixo Esse caminhão que tirou lá embaixo Parou Vai perder Vai perder Vai perder, olha Só não... Ela só não... Não caiu ali Por causa que ela tava assim Com a cintura dele Rapaz, esse 10 feriado aqui ontem É, velho Nós tínhamos acabado de ir da lá Vindo pegar o caminhão lá Grande Nós chegamos aqui 11 e pouco Nós fazemos aqui anos e uma hora E o caminhão chega lá Eu descarrego o caminhão lá 3 de pedra, tá? Dá tempo de eu ter cavalo as entregas Tudo Os caras parou a moto lá Os caras parou a moto lá Os caras parou a moto lá Se for questão de virar Tô tudo aí Eu sei o carro O carro sai Tem que parar É meio a meio Pergunta Pergunta é isso Pede a gente pra ver se tira essas motos aí, cara É É É É É É Que se vir um caminhão aqui não passa E aí, galerinha Nós chegamos aqui ontem Era feriado Tamo aqui Pousada de girassol Tamo aqui em Francisco Badaró Ontem foi Feriado da cidade Foi festa, né Aí nós tamo aí Só morro Só morro Aí nós tamo aí Poder fazer uma entrega aí Vai poder ir pra Virgem da Lapa Vale de Aquitinhonha Valeu moçada Um abraço aí Até daqui a pouco